Em um dia especial, você nasceu. Os anjos à sua volta abriram suas asas de luz e, esbanjando alegria, lhe deram as boas-vindas. De uma sinfonia mágica de luzes, cores e vozes angelicais, sai o sopro de Deus. Colocando virtudes em seu coração. Mas, um anjo de pessoa como você, não poderia ficar no céu. Você veio ficar entre nós, nos dando felicidade com sua presença, deixando em nossos corações ondas de pureza e sua alma. Hoje, é a troca de seu anjo da guarda. Hoje é o seu aniversário. E os anjos estão te abraçando, abrindo suas asas e criando brisas e felicidade, lhe dizendo que você não está só. Um novo anjo, envolto de luz, tomará conta de você. E para reforçar esta proteção, outros anjos estarão sempre por perto. Eles passeiam no jardim de seu coração e, como geraçóis, se abrem ao sol de sua existência. Receba nosso abraço. Que seus caminhos sejam sempre cheios de luz. Parabéns. Feliz aniversário. Agradecimentos. Feliz aniversário. Agradecimentos. 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 Legenda Adriana Zanotto